Ó, só pra avisar, esse controle aqui tá quebrado, tá? Porque, tipo, eu preciso desse analógico aqui, não sei se dá pra ver, porque eu não tô vendo também. Então esse analógico aqui tá quebrado, toda hora que eu vou pra frente ele vai pra trás. Então, todo vídeo de VRChat e Rek Room que eu preciso usar esse aqui, acabou. Vai demorar até eu ter o óculos novo, que é o 3, que eu quero o 3, que eu sou do Romy. Então é, bora pra gameplay. De acordo com fontes confiáveis do YouTube e comentários, existe, finalmente, existe um negócio chamado... Tô me lembrando? Pensada brasileira. Que era uma ideia minha também, que eu tinha uma ideia de fazer um vídeo assim, tipo, Fazer com que todos os brasileiros que tenham o óculos VR entrem nessa comunidade aí, LGB brasileira. Aí eu fazer vídeo e ganhar pão com isso, né? Ganhar um pouquinho de dinheiro, porque eu quero vi-los e ser famoso. Mas, né, eu não fiz porque eu sou preguiçoso, então bora ver se realmente funciona. Pelas minhas fontes, é só escrever Brasil... E é isso, né? Ah, que é brasileiro mesmo, vou poder fazer vídeo. Onde é que tá todo mundo? Não sei. Você quer que eu te ensine, mano? Enquanto tá todo mundo lá se xingando, quer que eu te ensine? Ah, você quer que eu te ensine? Ah, você quer que eu te ensine? Beleza, o nome do vídeo então vai ser tutorial. Ó, tá vendo essas setinhas aqui? Dá licença, moço. Você vai nessas setinhas até o name. Ah, teoricamente, aqui ó, vai tá o seu nome que você tá agora, que é gorila e um monte de outro nome. Aí você deleta o seu nome com isso aqui, e aí você digita e aperta enter. Digita o seu nome e aperta enter. E aí, bora jogar alguma coisa? Bora ganhar, fazer um vídeozinho aqui legal pro YouTube, né? Ganhar 25 views e 3 likes. Mudar de cor é a mesma coisa, é o color, bem aqui. Só que esse aqui é um pouquinho mais complexo, você tem que fazer uma mistura de cor. Ou seja, se você quer ficar vermelho, por exemplo, você tem que vir na opção 2, que aí você fica no green e coloca 0. Aí você vem no 3, aí ó, já tá um pouquinho. Aí o 3, você coloca 0. E o 1, 9, que aí vai tá o red, que é vermelho. Aí ó, agora você tá vermelho, ou seja, você... Tá, você sabe inglês? Você sabe inglês? Tá bom, ó, vai na opção 3, coloca o 9 e o opção 1, 0. Como é que eu deixo ele escuro? Ah, já tá escuro. Ó, é porque aqui ó, aqui é vermelho, aqui é verde e aqui é azul. Você tem que fazer uma mistura aí. Você sabe jogar a primeira vez que vocês estão jogando? Esse aqui ó, eu sou professor... Ah, esse aqui? Esse aqui é vermelho, né? Esse aqui é ficar vermelho. Tá, então vem a opção 1, de red, coloca no 9. E aí, opção 2 e 3, 0. É meio complicado e eu não sou bom de explicar, então é a melhor forma aí. Tudo uma maravilha. Bora lá, ver como é que funciona aqui a loja, né? Como é que vocês estão... O que é isso aqui, gente? Vocês sabem o que é isso aqui? Eu tô desatualizado aqui do jogo. Vai me atentar um pouco no jogo? Calma aí, gente. Eu já volto. Deixa eu ver que negócio... Ai! Mano, isso aqui vai ficar pra outro vídeo, velho. Ó, todo mundo, vem pra cá. Vem cá, todo mundo. Ó, eu vou ensinar um negocinho. Todo mundo, vem cá. Ó, tá vendo essa plaquinha aqui? Aqui é o tanto de dinheiro que vocês têm, né? Isso aqui. E esse tempo que tá aqui na tela... Hã? Então, é porque você é pobre. Esse tempo que tá aqui é o tempo que falta pra vocês... Pra ele adicionar 100 na conta de vocês. Ou seja, isso aqui é meio que o cartão de crédito de vocês. Vocês têm isso aqui na conta. E isso aqui é o tanto que falta pra adicionar 100 reais. Aí esse aqui vai virar 7, né? Aí esse vai virar 7, né? Isso mesmo. Vocês conseguiram entender? O quê? Você já tem 100 reais? 100. Número. Você. Você tem 100 reais. Você tá com 100 reais na conta. Ah. Ei, Verde. O número daqui mudou. Agora tá. 5, 6, 0, 0. Eu comprei aqui. Você comp... Não! Não! Para, 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 para. Para, não toca. Sai, 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 sai. Sai, sai. Calma aí, calma aí. Calma. E que foi? Escuta. Esse dinheiro pode ser comprado com dinheiro de verdade. Ou seja, se vocês vieram aqui e compraram sem querer, é porque vocês provavelmente estão jogando e o cartão de crédito dos pais de vocês já estão conectados. Então, para, não toca nisso se vocês não querem gastar dinheiro na vida real. Eu não comprei. Eu não comprei nada. Eu não comprei nada. Eu não comprei nada. Eu não comprei o chapéu. Você tem quantos anos? Só pra... Só pra saber. Eu tenho... Eu tenho 12. E você? Dois, já? Eu? Ah, não. Deu 10. Deu 10. Eu esqueci. Não é... Ó, tu não mexe nisso. Porque se você vem aqui e comprou sem querer, é porque você o comprou com dinheiro de verdade. Não, eu posso utilizar meu cartão. Eu tenho um aplicativo que eu tenho meu próprio cartão. Vocão, pode nos treinar. Pode nos treinar. Vocês querem que eu vos treinem? Tá bom, bora lá. Vem aqui pra mesa. Vem aqui pra aula. Pra mesa aqui. Vamos começar a aula. Tchau, Ropi. Ficou boa em mim? Ficou boa. Ficou boa. Combina com o sistema. Ó. Tão menos só que eu gastei 20 reais. Só não é difícil. Então tá bom. Eu gastei muito. A aula de hoje vai ser sobre o Gorila Tag. Movimentação. Eu não... Única mapa que eu sou bom é esse aqui. Você parece que já tá de boa. Eu vi o Victorino, mas que é que eu corri assim. Assim. Então, é desse jeito. Você pode correr assim. Ó, mas não se engane. Vermelho. Vermelho. Eu tô aprendendo a correr. Me ensina a fazer o All Run. All Run? Ah, tá, tá. É, o All Run. Tá, mas um de cada vez. Volta aqui. Vamos começar passo a passo. Essa parte aqui... Que? Isso aqui, vocês fazem... Isso aqui, você já sabe fazer isso? Não. Isso. Como é que faz que eu te bater na parede e pôr nas pontas? O negócio da parede... O negócio que eu uso... Eu não sei se no jogo vai dar pra ver. Mas eu faço desse jeito assim, ó. Só empurrando. Empurrando e pra cima, sabe? Assim. Isso. Só que tenta ir pro meio, que senão você pode cair. Aí você tipo faz... Aí, ó. Você puxa. Aí você dá um toque assim. Pá. Eu sou meus alunos. Eu sou muito orgulhoso. Ó. Essa técnica que você sabe... É, você prende... Ó, eu desejo assim, ó. Você prende a mão aqui... Só que... Calma, moço. Calma. Tô tentando ensinar aqui. Vocês já vão querer ir pra prova? Aí você fica... Aí você fica mexendo em círculos a mão. Aí você vai pra cima. Só que você tem que ser bem rápido. Aí você vai... Só que você tem que ir mexendo em círculos até o momento que você vai... De boa. Não vai no Brasil, não. Na moral, os caras é muito... Não, a gente tá treinando. Olha, uma paixão... Um aluno novo? Ah, você já... Já tá bom. É, agora vocês queriam saber do negócio de escalar a parede? Vocês queriam saber disso aqui? Esse negócio realmente é muita prática. Você não tem como fazer de uma hora pra outra. Ou pode, né? Não sei, depende da pessoa. Quando eu tava aprendendo, eu fazia desse jeito. Tipo, você deixa a mão reta, reta. E aí você só faz assim. Você sabe esquiar? E eu moro no Canadá. Oi, oi, oi. Negocinho. Quer que fazer isso daqui, tipo assim, ó. É ba... Pode ajudar a fazer o... Aquilo que é... Assim. Ah, isso aí eu... Então, eu não sou tão profissional. Então tem coisa que eu ainda não sei. Tipo, isso. Mas você já tá bom? Por que você quer que eu ensine? Você acabou de fazer? Professor, olha isso. Professor, eu fiquei bom. Olha isso. Olha, já tá de boa. Você tá um melunco, professor. Olha isso. Professor, olha isso. Professor, olha isso. Eu tenho certeza que esse moleque já joga já faz um tempão. Mas também eu tô enferrujado. É mó tempão que eu não jogo isso aqui. E quando eu jogo era só um pouquinho. Aí, aí, o maluco já joga. Eu tô aqui. Mó simpático tentando ensinar. E o cara já sabe. Eu tô usando um, só que o meu tá meio fraquinho. Então... Calma aí. O vermelho aqui tá querendo falar alguma coisa, entre aspas. Tem que falar uma coisa rápido, professor. Professor, olha aqui. Professor, eu tenho que te falar uma coisa. Professor, eu e o meu amigo temos que te falar uma coisa. Ele já sabe saber. Calma aí, gente. O vermelho aqui tá querendo alguma coisa que eu não tô sabendo. Eu tô com o KSI, professor. Ah, vai. Vai aí, velho. Você tá sendo trollado. Eu já sabia dessa bosta. Não, mas também, o que que tu quer? Tu já sabe essas coisas? Me fala, eu YouTube, eu sou TikTok, eu vou te divulgar. E tu também tá sendo gravado. Trolei! O maluco ainda fez vozinha, cara. Eu não aguento isso. O que que tu quer? Não, mas você... Não, sai daqui. Eu não quero mais falar com vocês. Eu fui enganado em redes nacionais ao vivo. Eu vou te divulgar, meu. Tá bom. Ah, obrigado. Tem quantos inscritos aí, então? Pra ser mais zoado ainda. Pera, o quê? O que que tu disse? Aí eu fui trollado e o maluco ainda é mais famoso que eu. Mas o que que tu quer? Tá me trollando também? Eu sei que tu tá aí com a fita na boca fingindo que tu tá fazendo nada. Agora eu tô sendo trollado. O maluco ainda tem... Não, eu vou embora daqui, gente. Tchau. Mas eu nem sei fazer. Mas ninguém me falou nada. Não. Os maluco simplesmente vai gastando dinheiro, fazendo vozinha irritante. E os caras falam, tem o 12 anos, tem o 10, esqueci. Como é que tu esquece a tua idade de 2 anos a mais? Eu ia até colocar o link na descrição aí, sei lá. Mas eu também não tô mais de bem com a vida. O meu negócio ficou bugando. Eu não consegui entrar no VRChat. Eu não consegui gravar o vídeo. Os maluco me trollaram. O cara é mais famoso que eu, óbvio. Eu vou me matar. Você tá sendo gravado, meu. Você tá sendo gravado. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Como você foi a matar uma pessoa e me ajudou? Eu vou te divulgar. Como eu te ajudei. Por favor, cara, me divulga. Não. Vamos seguir o canal dele. Uma pessoa muito boa. Notikik, que vídeo longo é esse que eu tô gravando? Pior que teve uma hora que eu falei, ah, tô sendo trollado, eu tenho certeza. Cara, eu não sei quem é esses caras. Então, tipo, voz irritante, qualquer um tem. Até eu tinha uma voz irritante. Então, qualquer coisa, infelizmente, né, eu sou ingênuo. Você quer qual é teu canal aí? Libob. Sim, mas eu não conheço eles, cara. Eu tinha uma voz irritante. Eu não sabia como é que fazia. Tinha uns caras que simplesmente faziam qualquer coisa. Tava óbvio pra tu que tu já conhece. Eu não sei. Então, eu fui lá. Vou ajudar os caras, né? Tô fazendo nada. Conteúdo pro vídeo, né? Fui trollado em rede nacional ao vivo e não foi nem combinado. Pode ir, cara. Pode ir. Nem acertava consigo. Tá nevando, tá nevando, cara. Olha aí, ó. Tá nevando. O cara da Croácia aí, sei lá, da Bolívia. Onde acha que ele veio mesmo? Eu tenho certeza que ele nem isso, ele mentiu. O cara falou que era da Hidonésia, da China, do Paraguai. Eu tenho certeza que ele veio do Acre aí, esse... Aquele cara roxo era, é da Suíça mesmo. Esse dinossauro... Mano, tu é idiota. Tu é idiota. Você foi real, cara? Eu te ensinei alguma coisa, cara? Por favor. Não fala que... Eu fui prestativo pra algum... Mano, eu tô literalmente lacrimejando agora. Literalmente, cara. Eu tô nem zoando. Fala que foi verdade. Sai daqui, mano! Você me trollou em rede nacional. E eu aqui tô em depressão. Porque eu não tô passando nada da minha vida. Fala que foi verdade, vermelho, por favor. Olha nos meus olhos e faz uns joinhas. Foi verdade. Não foi verdade. Então é isso, galera. Vai deixando o seu dislike. Desinscreve do canal. E é isso aí. O link do TikTok do cara aí vai tá... Vai... Não vai tá aí. Quem tá curioso se ferrou. Vai ter que ficar aí procurando por conta própria. Deixa o like aí pra me deixar feliz. Ou deixa o dislike também. Ninguém se importa. E o Wesley Cray Cray aí... Sou melhor que... Mano, sabe qual que é o pior? O roxo que já saiu, ele veio falando... Ah, como é que faz aquele tal negócio? Eu não sei nem o nome. E o cara simplesmente veio com o nome aí. Nem tem tanto brasileiro que faz vídeo disso. Mas e no YouTube? Vocês têm alguma coisa no YouTube? Mano, no YouTube eu posso lá. Só que lá eu mostro a minha voz. Eu não quero mostrar a minha voz, tá ligado? Sua voz? Ah, no TikTok você não mostra sua voz. É, mano. Lá eu mostro a minha voz. Tá, então você, como você foi legal... Olha aí, ó. Quem quer ver aí o vídeo do maluco aí... Ver a voz dele mais uma vez... Vai tá aí no link na descrição. Nem sei qual que é. Qual que é? Fala aí, mano. É teu nome? É... Então pronto. Olha aí, ó. Ele aí. E... E do YouTube é... Alenca mesmo do jogo. Alenca. Fica aí, ó. Fica aí pra vocês quem quer assistir. O que que tu quer? Eu não entendo mímica de mamaco não, cara. Fala logo. Hum, o que tu quer, mano? Hum. Hum, um, eu, você. Calma, eu tô tentando... Calma aí, ó. Imagem em ação ao vivo. Cala a boca. Eu, você. Eu, você. Joinha. Sim, você. 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 Dois dedos. Dois. Um número. L. Manuel Gomes. Caneta azul. Azul caneta. Não? Sim. Vou pegar as suas bolas. Você é o Manuel Gomes? Ai. Hum, peguei as duas. Cai fora! Cadê o Manuel Gomes, então? Você queria falar comigo? Tem um foguete ali? O que você quer falar, Manuel Gomes? Você. Ah, mano. Eu, você. Você não é bom. Engolou a tag. Você não é bom. Então foi verdade. Não abraça. Não abraça. Falou. Não abraça. Tu literalmente pegou nas minhas bolas. Que que é isso de lair? Então muito obrigado, cara. Você está na minha lista de melhores pessoas da minha vida. Você é a primeira que foi inscrita. Eu vou ficar treinando meus parkour lá na floresta. Que é o único que eu sou bom. Então tchau pra vocês. Eu vou tentar fazer uns outros vídeos aí. Deixa o deslike. Se desinscreve no canal. O link do outro cara vai estar na descrição do vídeo. O Wesley Cray Cray me copiou e eu sou melhor que ele. Todo mundo sabe. É só porque ninguém me assiste. Por isso que todo mundo tem esse preconceito de quem é menos famoso. Não quero mais. Alguém quer fazer as últimas palavras? Eu quero, eu quero, eu quero. Então fala logo. Abraço coletivo. Aí, se acabou o vídeo. O que que tu quer falar? Fala logo, mano. Já tá ficando no silêncio com o Ogedor aqui. Todo mundo já sai do vídeo só. Ele só fica durante um minuto e meio. Lá, ele se chama Alen, que mesmo o nome do jogo aqui, ó. Pode ver bem direitinho aqui. E aí, estamos juntos. Esse cara aqui é muito ruim. Tchau. Errei. Eu sou ruim mesmo. Você brincar, mano. Você é melhor do que eu. Eu sou ruim. Eu sou ruim. Eu sou ruim. Tá, gente? Obrigado.